E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero descobrir uma coisa que eu vou compartilhar junto com vocês, é claro, que é quantos que fica pra encher o tanque da minha Amarok. Mano, eu acabei de comprar uma caminhonete, uma Amarok, eu tô muito feliz por essa conquista que acabou de acontecer na minha vida. E gente, eu tô achando que a brincadeira não vai ser barato, porque o tanque de um Amarok deve ser bem grande, eu não sei nem quantos litros que tem. Cê sabe quantos litros tem? 98 litros. Sério? Não sei. Não sabe? Deve ser bem grande. Dá uma olhada aí no Google aí pra ver. Dá uma olhada aí no Google aí. Quantos litros será que deve ser? São 60 pelo menos? Ah, por aí, né? Porque o do R8, lembra quantos litros foi? Foi 50, não foi? Mas o R8 é gasolina, deve ficar bem mais caro que aqui, né? Então, não sei, mano. Só que aqui é uma caminhonete, né? O tanque teoricamente vai ser maior. Vamos ver, vê quantos litros que é aí, Eduardo, pra gente descobrir. E gente, a Amarok aqui, mano, ela é um motor a diesel, então pode ser que fique mesmo mais barato do que o Audi R8 pra encher. Até porque eu vi que o diesel aqui na minha cidade tá mais ou menos aí R$3,50 alguma coisa. E parece que tem que ser o diesel S10 pra essa caminhonete. Eu não entendi muito bem o porquê. Não sei se vocês aí entendem disso, deixa aí nos comentários que eu vou ler o comentário de vocês. Porém, eu fiquei sabendo que tem que ser o diesel S10. Então, nesse momento aqui agora, eu vou lá pra encher o tanque da Amarok e eu vou levar vocês junto comigo pra descobrir quanto que fica essa brincadeirinha aí. Eu tô muito feliz, velho. Tenho que agradecer muito a Deus por essa conquista, porque olha que caminhonetona, né, mano? Que bagulho louco. E detalhe, né? Eu acabei de lacrar ela no insufilme. Olha o insufilmão dela, mano. O jeito que ficou. Não deixei tão preto na frente, igual era o do Onix, porém, né, dos lados aqui, ó, tá lacrado. E na minha opinião, mano, ficou muito bonito. O Onix era fechado até na frente, sabe? Só que a noite acabava atrapalhando um pouco. E principalmente quando era de noite e tava chovendo. Por isso, eu optei por deixar o insufilme mais fraquinho na frente pra não atrapalhar quando a gente estiver dirigindo à noite ou com chuva. O que você achou da caminhonete lacrada ali no insufilme? Mano, deu um destaque nela, ficou bem bonito. Agora sim, né? Tá parecendo um aquário, né? Agora sim. E aí, você conseguiu ver aí quantos litros? Quase acertei, hein, Maikinho? 80 litros. 80 litros? É litro, hein? Ai, ai, ai. Vai ficar caro. Ai, meu Deus do céu. Meu Jesus, ó. R$1.000,00. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos sair daqui. Vamos levar a maroca pra encher o tanque dela. Vamos ver quantos que vai ficar essa brincadeira. E enquanto isso, vocês já vão deixando o likeão nesse vídeo aí que ajuda a gente demais. E quando a gente terminar de abastecer, eu vou passar em uma loja porque eu preciso comprar uma coisa. E depois também eu quero mostrar pra vocês como que tá sendo o processo de reforma lá da casa nova dos meus pais. Chegou bastante coisa. Chegou os pisos, chegou algumas coisas lá. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver esse progresso aí que tá acontecendo aqui na nossa vida. Vamos montando aqui, ó. Aqui o trem é louco. Mano, esse volante, né? Vamos ser sinceros, né, rapaziada? Que volante bonito, né, mano? Ó, vou dar uma ligadinha aqui. Ó, pra vocês verem. Ó, a gente tá a gasolina ali. Tá no toco, mano. Tá no toco do toco. Mano, ela é muito louca esse caminhete. Ela é turbo, tá ligado? Então, ela dá tipo um espirro. Seis caras pra ouvir, tá ligado? Que da hora. Não posso abaixar os vidros porque eu acabei de colocar um insufilme, ó. Eu tenho uma mensagem aqui. Não abra suas janelas nas próximas 24 horas. Que triste, né, mano? Não podemos abrir os vidros aqui porque senão vai rasgar o insufilme. É até bom que a gente vai com o arzinho ligado aqui e vai bem fresquinho. Você pegou o brinquedinho aí que a gente vai passar na loja pra comprar um negócio lá pra ela? Aqui, ó. Mostra pra galera aí o que é o brinquedinho. É um brinquedinho, tá, galera? É de airsoft isso aqui, né? Mas eu preciso comprar gás pra ela, mano. Porque o dia que aquele vizinho vem e encheu o saco aqui, eu vou botar ele pra correr, mano. Vou botar ele pra correr. Olha ele aí, rapaziada. Ah, medo disso aí, hein, velho. Mano, ela é igualzinha, né? Ó, pra vocês verem, ó. Tipo assim, ela abre, ó. Tem até as balinhas ali, ó. Só que aqui, ó, quer dizer que tem um furinho, né? Onde você coloca as bolinhas, tá ligado? Bom, mas é o seguinte. Pistoleiro. Mas se você tá com o gajo, já fura o teto. Vamos lá encher o tanque da Maroc, que é brincadeira. Não vai ficar barato. E vai ser doído. Bora lá. Completa aí pra mim? Hora da verdade. Mil reais. Vamos ver quantos que vai dar a verdade aqui, ó. Tá 3,55 litro? Vamos ver aqui. 3,55 litro, hein, rapaziada. Vamos ver quantos que vai dar. Vocês viram que o tanque tá quase vazio. Então, vai ser até o talo, mano. Ai, 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 Eduardo. Essa hora é crítica, mano. Essa hora é crítica. Ó, mas deve durar bastante também, hein. Porque o teto é litro. Dá pra ir pra praia, dá pra voltar. Então, já vamos pra praia, então. Já vamos. Eu tô vendo a casa lá. Tá afim? Bora. Bora? Bora. Agora é a hora que ele aperta ali, ó. Só trava. E quem vai pagar que reze, né. Quem vai pagar que reze. Vamos ver aqui quantos que vai dar a brincadeira. Ai, 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 ai. É, rapaziada. Vocês viram ali, mano, ó. 268,84. Mano, eu acho que ficou barato mesmo, hein, velho. Eu acho que pode falar o que quiser. Nenhum carro vai ser mais caro que o R8 no posto. Quanto que foi aquele dia no R8 no posto? Foi quase 400 reais, não foi? Foi mais, não foi? Não lembro. O que foi, mano? Tá, mas ficou barato. Tem 80 litros. Ficou 200 e pouco só. Então, olha aí, encheu. Aí é só pagar. Paga lá pra mim, Eduardo. Vai lá, paga lá pra mim. Obrigado. Aí, Eduardo vai pagar pra mim a primeira tanque da Maroc. E é isso, mano. Vamos acertar ali agora. E vamos lá comprar ali, ó, a carga pro nosso brinquedinho. Porque o clima ali em casa tá sério. Então, eu tô precisando, mano, comprar um gás. Pra aquela arminha ali. Então, bora lá. E depois eu quero mostrar como que tá ficando a casa pra vocês. Beleza? Ai, que triste, hein. Que triste. Aí, rapaziada. Comprei o gásinho ali, né, mano? E eu vou mostrar aqui pra vocês, que não tá entendendo muito bem. O jeito que essa arminha aqui é brava. Já coloquei aqui, ó, umas bolinhas ali, né? Ó. Fez até o barulhinho da maldade. Fez o barulhinho da maldade. E agora, Eduardo. Agora é pra cobrar aquele lanche que você não me pagou. Não, sai fora, sai fora. Paguei o abastecimento, já tá bom. Pra cobrar aquele lanche que o Eduardo me pagou, né? É, né. No pé ou não, Eduardo? Não, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, ó, trago. Tá, pega. É louco. Ó. Tá, pega. Nossa senhora. Nossa senhora. Como? Saiu um perigo na sua foto, sai fora. No cano, não. Não, nem um dos dois. Nenhum dos dois? Não. Mas que acabou tudo? Deixa eu ver se tem mais nenhuma aqui. Tem mais nenhuma, então vai no pé, Eduardo. E vem, ó. Aqui, ó. Só pra galera ver o vento, ó. Se liga. Já assusta, né? Bom, mas é o seguinte. Agora que já comprei aqui o que tava precisando, vamos lá pra casa. Vou mostrar pra vocês como que tá sendo lá o processo lá da reforma. Tenho certeza que vocês vão gostar. Filar. E aí? Já assustou, velho? Vai. Já assustou de novo? É só o vento. É só o vento, né? Fala assim com uma arma dessa aí. Rapaziada, vai um barulho, né, mano? Ele dá um sopro forte, velho. É louco. Vamos guardar esse aqui e vamos voltar lá pra casa agora pra mostrar pra vocês como que tá indo lá o negócio. Bora lá. Qual que é hora eu vou vir aqui, mano? Eu vou comprar uma Airsoft dessas pra mim. Eu já tenho Airsoft em casa, tá ligado? Não vai ser hoje, ó. Tem várias aqui, mano. Olha só esse aqui. Louco. Bom, vamos sair daqui antes que não começam a gastar dinheiro. Porque se não, velho, os caras começam a gastar dinheiro aqui, mano. Aí, eu compro um desse aí, ó. Vou comprar. Nossa, esse aqui é um bruto, hein, mano? Olha o tamanho disso. Bem maior que o meu. Essa daí é um pouquinho maiorzinho. Caramba. Nossa. Essa é bruta, hein? Vamos comprar essa aqui. Ô, louco. Mas essa aqui não parece ser tão real igual a minha, né? Parece, pô. Será? Esse aqui é o 357. Ah, sei lá. Essa aqui tem mais cara de arminha de brinquedo mesmo. Acho que é por causa dessa bolinha aqui, ó. É verdade. Sei lá, sei lá. É. Bom, vamos lá pagar. Deu aí 70 reais. Eu comprei 10 capsulazinhas daquela de gás. Cada uma custa 6 reais. Aí, vai dar pra dar uma brincada, né? Deixa eu guardá-la aqui. Guardadinha aqui na caixa, ó. Que leque. Aí, rapaziada. Cheguei aqui na casa, mano. E o negócio aqui tá bem diferente, ó. Isso aqui, que vai ser o Jardim Inverno, que vocês viram que já foi mexido. Tá ficando legal, né? Ó, escadinha aqui, ó. Tá com um piso que acabou de colocar, mas ainda não tá pronto. Vai ficar bem maneiro esse aqui, mano. Porque vai colocar ainda, acho que uns mármore ali, uns negócios. Tipo, um acabamento aqui, né? Essa partinha. Mano, tá diferente já, hein? Tá ficando chique, hein? Tá ficando chique. Não tem mais branquinha? Não, mas nem fez nada no aparelho. Mas já tá pronto. Só ali jogou... Não, ali jogou. É outro negócio. É o fundo. Não é pintado ainda. É o fundo. É outro negócio. Aqui na cozinha, tá ficando um negócio zique, hein, velho? Na cozinha eu vou te falar, hein, ó. Ó o piso. Olha aí, rapaziada. Olha que da hora, mano. Mostrei isso lá no meu Insta. Bem legal, né? Tá faltando terminar aqui ainda. Vai trocar aqui, esse piso aqui da parte de trás. Ficando um negócio bem... Bem bonito, mano. É. Nunca vi esse piso aqui. Ó o tamanho. É grande, né? Ó o tamanho dele, ó. É, cara. Ó o tamanho dele, galera, ó. Nossa, imagina assim, é, quebra um piso desse. Aí os caras, né? Aí os caras tem que pagar o piso. Nossa, é muito grande, mano. Que bonito, hein? A cozinha tá ficando de... Tá, outra cara, né? Outra cara. E ali em cima, ó, tem mais coisa também. No banheiro que vai ser do quarto dos meus pais, sabe? Ó, vou mostrar pra vocês. Esse banheiro aqui, ó. Olha que legal. O chão todo branquinho, né? Já era branco. Só que agora tá outro branco. Tá um branco diferente. Tá um negócio mais bonito, assim. Vendo forma, Eduardo. Tá vendo forma. Nossa, tá bonito, hein, velho. Imagina se tiver tudo prontinho. Só na procura, né? Eu quero ver esse cantinho aqui pronto. Que isso aqui, mano, vai ser o meu quarto, tá ligado? Vai ser o meu quarto. Quero saber quem que vai ser a primeira delas vai inaugurar esse quarto. O que que será? Mano. Ó, o banheirinho tá quase pronto. Falta algumas coisas ainda, né? Falta só provar uns orçamentos de 40 mil reais que fica o próprio mais rápido, né? Mas, né? Situação tá tão fácil. Então, galera, o negócio tá louco. Esse R8 aí batido. Acabou com a minha vida, mano. Acabou com a minha vida. Bom, eu acho que eu consegui dar uma atualizada aqui pra vocês do que tá rolando. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso aqui que vocês viram no vídeo de hoje. Vou tá lendo o comentário de vocês. É muito importante o comentário de você aqui abaixo porque daí eu entendo o que que vocês estão gostando de assistir, o que que vocês querem saber. Eu confesso que eu tô muito ansioso pra essa casa ficar pronto porque ainda falta bastante coisa e com certeza vai demorar um pouquinho. Mas não tem problema. A gente vai ter paciência e a gente vai esperar porque logo, logo nossa casa vai ficar pronta e aí eu vou ter meu cantinho ali junto com meu pai e com a minha mãe. Vai ser um negócio assim muito da hora. Bom, vou ensaiar esse vídeo por aqui. O tanque da caminhonete tá cheio. Até que não ficou tão caro. Eu achei que ia ficar mais. Vocês achou que ia ficar mais caro que aquilo, mano? Bom que o diesel ele é R$3,55 ou seja, é muito barato, né? Já a gasolina não é R8 mesmo é a Podium é R$6,50 a gasolina Podium, mano tipo, é um valor meio exorbitante, né? Bom, é isso, né? Só não é tão exorbitante quanto o preço do farol que foi R$30 mil e ainda vai demorar 30 dias pra chegar mas logo, logo vai tá aí só demorar 30 dias mas logo, logo tá aí. E bom, gente por hoje é só amanhã eu tô de volta tem vídeo novo aqui no canal todo dia um meio-dia e o outro seis horas da tarde não esquece aí de ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui e bom eu venho nessa muito obrigado todo mundo próximo vídeo e é nóis valeu e fui!